Música Cadê a minha princesa? Cadê a minha princesa? Oh, papai chegou, papai chegou Cadê a minha princesa? Cadê? Esse mole, hein? Música 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 Acaixe aí Tá fumadinha nessas orelhas, pra ver como é que tá Música Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com seu amigo Tony Neto no sítio, né? Realizando o sonho, começando aí o sítio do zero E hoje é dia de rotina aqui no sítio, tá? Coloquei até uma extensão ali que eu ia mexer na minha, que eu ia mexer na roçadeira hoje Tentar fazer alguma adaptação aí, que eu sou muito treloso O motor eu não consegui encontrar mesmo, né? Liguei para as assistências daqui, mas ele disse que não compensa a gente mandar fazer o motor Porque como queimou mesmo Então ele disse que geralmente quando vai mandar fazer um motor desse Geralmente sai mais caro do que o preço da máquina Fazer o que? É assim mesmo Eu vou dar uma roçadinha ali, tá? É... Nas estrovengas Já cuidei do meu bichinho, comida, água Pichando, passei uma pomadinha na orelha de pichando também Para ficar cicatrizando melhor Eu já estava passando, sabe? Mas pode ver que estava já pegando um cascãozinho O motor não apareceu mais não Né? Tem... Às vezes passa dez dias sem aparecer Eu não sei As plantinhas que a gente plantou, gente Da... Que veio do Ceará Eu acho que vai pegar Porque vai fazer uma semana e ainda está verde, né? Então, lógico, né? Ela veio só a raiz Vai demorar um pouquinho para ela pegar É mais... Então, nós plantamos essas mudas, né? Eu não sei nenhum nome, gente Eu sei que é um sombreiro Como já faz uma semana que a gente plantou Então, eu acho que vai pegar Lógico, né? Ela veio só a raiz Então, vai demorar um pouquinho para pegar Mas pode perceber, gente Que ela está, olha Bem verdinha ainda Então, isso é sinal Que ela vai pegar, né? Eu creio que sim E as outras? Essa e aquela Foram três aqui, na verdade O mozão plantou duas em cada canto aqui Para... Para ver se ia dar certo Enquanto estamos ali também Já troquei a comida dos galinhos O coelho hoje amanheceu fora, viu, gente? Mas ainda bem que eu encontrei Fiquei doidinho, desesperado Ele estava ali atrás da moita Do pé de Araçá Ainda bem que Maia não achou ele, viu? Se não... É só manter, então O capim que nasce aqui Não é aqueles capim grossos, né? Então, eu acho que não vai ser muito difícil roçar, não A garinha pega a estrovenga aqui Só falta só essa área É... 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 Agora eu vou almoçar Estou morrendo de fome Almoçar, 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 almoçar Almoçar Terei mais duas manguinhas hoje ali Fazer um suco Chegar estava bem madurinha Então... Vamos embora almoçar Então... Vamos embora almoçar Para a semana toda é isso, né? Aí... Só esquentar, né? Fiz só uma misturinha Foi ovo Que... O feijão também tem muita calabresa Tem a shark Terminei lá na frente Agora eu vou descansar uns 10 minutos aqui Para... Ver o que é que eu vou fazer mais aqui Dia de rotina, família A gente tem que estar procurando Fazer alguma manutençãozinha, né? Para não... Não deixar faltar Porque se a gente vacilar em sítio No instante cresce, viu? Está preguiçosa ali Não pode ver encostar Não é preguiçosa Só relaxando Fui buscar uns troncos agora Que eu acabei de ganhar, família Num carro de mão Apoia a maia Pulou a cerca ali, família Pelo arame Vimeio Uma altura retada E ela Se pendurou Que nem... Macaco E pulou o arame, rapaz Aí eu vou dar na tela ali agora, família Sem ter vergonha não, rapaz Hein? É, e não me olha com essa cara, não Olha, a família Olha, a família Ela passou por aqui, família Olha, a família A rama Vai ficar a dar A relar o coxinho Todinho Olha por onde ela passou Olha por aqui Por onde ela passou E é alto Não é baixo não, família Pra ela É alto Ela se pendurou botou o pé ali no outro arame e deu cambalhota pro outro lado aí eu vou dar na tela aqui agora nesse lado aqui quando ela não alcança pronto família a altura agora que tá quero ver agora danada agora eu quero ver ela pular é porque fica mesmo de frente com medo de um ferimento mais grave por isso que eu quero ver ela sair agora não é nem o medo de sair é o medo de ela se cortar e arrumar um ferimento mais grave infeccionar, sabe como é né família eu botei até ali até lá na frente tô telado agora, até em cima eles cortaram um pé de coco lá na cara dele, aí perguntou se eu queria eu disse, estraga pra cá aqui eu vou fazer um bocado de coisa com com rolo de coqueiro família aproveitar e vou regar as plantas e que hoje eu quero embora cedo hoje hoje eu vou ficar até a noite não tchau 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 tchau